O primeiro inverno O primeiro inventário florestal nacional surgiu em um contexto de crise de petróleo A primeira pergunta que você faz quando precisa usar recursos Que recursos nós temos? Então surgiu nesse contexto E aí foi feito em duas etapas Primeiro o inventário dos reflorestamentos E na sequência o inventário das florestas nativas No período de 79 a 1984 Quer dizer, nós tivemos vários outros inventários feitos nesse interstício entre 84 e 2007 Quando começou efetivamente a parte de campo do novo inventário Mas era de uma forma diferente, não era assim uma abordagem nacional O Brasil possui seis diferentes biomas E uma das maiores áreas florestais do planeta Cerca de 58% do território brasileiro É coberto por florestas Que abrigam uma rica variedade de ecossistemas e biodiversidade O país conta também com cerca de 100 mil quilômetros quadrados de florestas plantadas Para conhecer e monitorar esses recursos florestais O governo brasileiro implementou o Inventário Florestal Nacional Então esse inventário surgiu em função de uma necessidade Do Brasil ter informações fidedignas e oficiais sobre os seus recursos florestais O Serviço Florestal tomou essa tarefa Realizamos uma grande oficina nacional com especialistas Neste tema chamado Inventário Florestal Tivemos apresentações de outros países como Chile, a Finlândia A partir dessa reunião nós formamos uma equipe de trabalho Que passou mais ou menos um ano para conceber uma metodologia A metodologia passou pelo desenvolvimento teórico Por toda uma discussão com especialistas do Brasil inteiro Em dois momentos em que houve as sugestões e depois a discussão, a apresentação dessa metodologia Em 2009 nós fizemos o desenvolvimento do protocolo de treinamento das equipes de campo No projeto do Inventário Florestal Nacional Brasileiro Nós temos dois pontos que merecem destaque O primeiro é a metodologia padronizada E que nós aplicamos o mesmo desenho de amostragem em todo o país O que permite que a gente faça a comparação de resultados entre biomas E o outro ponto que gostaria de destacar é exatamente o levantamento socioambiental Então estamos também fazendo simultaneamente entrevistas com moradores do entorno destes pontos Onde se faz o conglomerado E aqui então ficamos sabendo qual é a relação destas pessoas com a floresta Como usam, que produtos usam E exatamente quais benefícios essa floresta produz para eles E coisas desse tipo Nós contratamos empresas e capacitamos as pessoas que trabalham nessas empresas Os profissionais, o Serviço Florestal faz os cursos Para aprender muito bem sobre a metodologia do inventário Então esses profissionais vão nesses pontos São coordenadas pré-definidas, uma malha em todo o país E lá coletam informações, o que a gente chama de dados biofísicos A coleta de dados é realizada em pontos distribuídos a cada 20 quilômetros por todo o país As equipes de campo são treinadas para trabalhar em florestas naturais e plantadas Com metodologia única para todos os biomas 46, de âmbito de custo, 8 Ok Estoques de madeira, biomassa e carbono também são calculados com rigor Assim como a identificação botânica, o carbono e nutrientes dos solos E o levantamento socioambiental Que registra o uso das florestas pelas populações que nelas vivem Depois que os profissionais estão no campo trabalhando, coletando os dados Nós fazemos o controle de qualidade desses dados Então nossas equipes também foram capacitadas para isso Vão no campo e checam em muitos desses pontos Se as empresas estão coletando os dados corretamente O Inventário Florestal Nacional teve um desenho bastante interessante Porque em cada região, em cada estado que o projeto ia ser implementado Ele formou uma parceria com herbários locais E o herbário do Jardim Botânico era o herbário na sede nacional Nos herbários, inclusive no nosso herbário aqui do jardim A gente tinha uma equipe de botânicos que foi constituída para auxiliar na identificação dessas amostras O Serviço Florestal, com essa parceria com os herbários Ele adquiriu estações fotográficas com máquinas de muito boa qualidade E a gente iniciou o processo, então, de digitalização dessas amostras E publicação no herbário virtual Reflora Sim, o herbário é uma biblioteca Uma biblioteca, basicamente, nós recebemos material E nós preservamos e nós catalogamos Pessoas vêm, fazem identificações, etc E é disponível para cientistas, alunos, que fazem seus trabalhos Aqui o Inventário Nacional é um projeto fabuloso Especialmente que está indo a lugares no interior Tem muitas áreas do Brasil que nenhum botânico andou Ninguém coletou nenhuma planta para lá Então é possível que tenha muitas espécies que simplesmente nunca foram coletadas ainda Há ainda algumas lacunas de conhecimento científico, de conhecimento botânico Principalmente sobre as nossas florestas A biodiversidade existente nas florestas Então o inventário veio ajudar muito a suprir essas lacunas O esforço de coleta ao longo dos anos no Brasil Não foi o suficiente para chegar a cada rincão que o inventário está chegando Nós coletamos solos em todos os pontos que nós vamos Para conhecer tanto o carbono armazenado no solo Como toda a parte física e química dos solos Nós vamos depois poder fazer estudos de relação floresta-solo Após a finalização das coletas de dados em campo Da identificação botânica e da análise dos solos Os dados são processados e analisados para gerar informações que são disponibilizadas Em forma de relatórios técnicos e mapas interativos O inventário florestal nacional gera parâmetros fundamentais para o conhecimento das florestas Como a sua composição florística, extensão, distribuição espacial dos estoques de madeira, biomassa, carbono E a diversidade das espécies arbóreas As informações produzidas servem principalmente para apoiar a formulação de políticas públicas E ajudar a identificar estratégias e oportunidades para a recuperação, conservação e o uso sustentável dos recursos florestais O inventário te permite um planejamento estratégico, tático e operacional Para um novo pensar, para um novo olhar para essa riqueza Você tem condições de dimensionar e até precificar exatamente o que a gente tem de valor ambiental florestal Um exemplo disso são as coletas feitas de biomassa, de carbono Então, quando se fala de mercado de carbono, parece uma coisa muito intangível, muito longe do cidadão O inventário, com essa coleta em loco, vai permitir mostrar com clareza de fato quanto a floresta brasileira pode contribuir na absorção, na remoção do carbono E contribuir assim com o clima planetário e com o bem-estar de toda a sociedade mundial O inventário florestal nacional desempenha um papel fundamental no contexto das agendas ambientais internacionais Com temas como o manejo sustentável das florestas, mudanças do clima e biodiversidade Conhecer e monitorar a extensão, a qualidade e as condições das florestas brasileiras É uma necessidade e um desafio que o Brasil decidiu enfrentar O que é um desafio que o Brasil decidiu enfrentar a extensão, mudanças do clima e as condições das florestas brasileiras O que é um desafio que o Brasil decidiu enfrentar a extensão?